Nós vamos mostrar agora a inauguração da nova rede de supermercados Nova Estrela aqui de Três Lagoas, do novo supermercado que está sendo inaugurado neste momento, viu gente? Pois é, Três Lagoas ganhando mais um supermercado, que bom, né? Ontem nós conversamos ao vivo aqui com o Joaquim Barbosa, ele que é o diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela, e a gente vai mostrar agora ao vivo, né, essa inauguração. O Albert Silva já está lá com o nosso cinegrafista Mac Silva. Ô Albert, já dá pra gente entrar aí, pra gente mostrar essa inauguração que está acontecendo neste momento, viu gente? Mais uma loja, mais uma unidade da rede. Vamos mostrar aí, Totó? Vamos? Acho que já dá pra gente acompanhar o Joaquim, que é o diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela, falando, né, da inauguração, fazendo o seu discurso aí nesta manhã. Tem áudio aí pra gente, Totó? Vamos lá então. Nós estamos com um probleminha aqui, que tem que ser resolvido antes de abrir as portas, tá? Mas seria bem difícil não ter um probleminha. Sempre tem. Graças a Deus, um problema que nós estamos resolvendo já. Agradeço a presença de todos, vamos ficar à vontade na loja, tá? Desculpa a minha emoção, né, porque eu tinha pouco de ser diferente. Obrigado! Tá aí, Ana, o Joaquim, né, que é o proprietário aqui do Nova Estrela, da rede de supermercados Nova Estrela, nesse momento fazendo a inauguração aqui dessa loja aqui da rede Nova Estrela. acontecendo, né, a quarta loja da rede Nova Estrela aqui em Translagoas, a rede que tem cinco lojas, quatro aqui em Translagoas, uma em Andradina. A quarta tá aqui localizada na rua Duque de Caxias, com a rua Orestes e Prata Tibere no centro. E a gente tá aqui, né, trazendo aí essa inauguração. Vamos tentar conversar aqui com o Joaquim, né, vamos tentar aqui conversar com o Joaquim aqui ao vivo, né? Deixa eu tentar aqui, ele que tá aqui cumprimentando. Joaquim, a gente tá ao vivo aqui no RCN Notícias, né, conversar com a gente mais uma loja, né, Joaquim? É como se fosse um filho, né? É, realmente, nós ficamos durante 60 dias preparando essa loja, que ficou maravilhosa. E tempo recorde, né, conseguimos essa proeza de inaugurar hoje. Nós marcamos a data, certamente algumas coisas ficou por fazer, mas já tá acontecendo. E nós vamos atender a clientela hoje. Peço paciência para os clientes que vão ver essa loja, porque as promoções são muito grandes, muitas promoções. Então, vai aglomerar mais. Eu peço só a paciência na hora das pessoas entrarem e para sair da loja, porque realmente hoje vai ser um grande dia. A loja ficou muito bonita, né? E quem ganha é o Translagoense, né, Joaquim? Exatamente, né? É um presente da rede do supercarnação de 55 anos que nós estamos aqui em Translagoas. Então, é uma loja de 1.200 metros quadrados, né, com rotisseria, padaria, lanchonete, o açougue, o melhor açougue da cidade. Uma loja bem aconchegante, os corredores bem amplos, o estacionamento amplo também, né, certamente vai encher, mas é o que nós temos. E eu quero agradecer todos os nossos colaboradores que, nesses 60 dias, se empenharam muito para que isso acontecesse e os nossos fornecedores, né, que sem eles nada teria acontecido. E essa loja aqui também continua com aquelas loucuras que você faz da quarta, na quinta, na sexta da moeda, junto com as outras lojas também, né? É tudo igual, né? As promoções são para cinco lojas, aqui e Andradina também. Obrigado, Joaquim. Obrigado, grande amassade a todos. E aí, Ana, olha, muita felicidade, muita gente aqui acompanhando essa inauguração aqui da quarta loja do Supermercado Nova Estrela. Max, vamos mostrar aqui para o pessoal um pouquinho como é que está a loja aqui. Olha só, que loja bonita, uma loja muito bonita, inclusive, né, um café da manhã sendo preparado, né, para o cliente que vem aqui até essa loja conhecer. Então, chegando ali, bem ali na entrada, já tem ali um café da manhã com salgado, com danone, com suco, com chá, com café. Gente, uma loja muito bonita. Tem aqueles caixas de autoatendimento também que é rápido, viu? 20 volumes ali, ó, você passa ali rapidinho, né, não precisa passar nesses outros caixas aqui de costume, aquele de autoatendimento, rapidão, passa com o cartão. Fora as promoções, a parte de rotisseria, a parte, né, de pães, a parte de açougue, de bebidas. Uma loja muito bonita mesmo, sendo inaugurada hoje aqui em Translagoas, né, essa loja aqui que fica na rua Duque de Caxias, com a Orestes de Prata Tibere, no centro da cidade. A quarta loja da Rede Nova Estrela, portanto, eu convido você que está assistindo aqui o nosso RCN Notícias, né, dá um pulinho aqui para conhecer essa loja, porque está muito bonita. Ana Cristina. Que maravilha, hein, Albert? Mais uma loja em funcionamento. E a gente já mostrou aí, né, Albert? A gente viu aqui que já tem muita gente aí, já tem fila, inclusive, Albert, as pessoas querendo aproveitar aí as promoções. Afinal de contas, é uma loja nova e a gente sabe que em toda inauguração tem promoção. E a movimentação aí, ela é bastante intensa, né, várias pessoas já estavam na fila, com carrinho. Já está aberto, Albert? Já está funcionando? As pessoas já conseguem comprar aí, já no Nova Estrela? Ainda não, Ana, ainda não. A loja ainda continua fechada, mas vou mostrar para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias, como é que está a fila aqui. Deixa eu abrir aqui para o Max aqui. Gente, jornalismo ao vivo é isso mesmo, ó. Olha só a fila, né, que está aqui para o pessoal vai entrar aqui dentro do supermercado. Muita gente, viu? Muita gente. Por enquanto a loja ainda não abriu, vai abrir por volta das oito horas, né? Oito horas. Previsto oito horas. Então agora aqui dentro da loja aqui, é só o pessoal mesmo, os funcionários, os convidados, né, os vendedores, né, os amigos aqui do Joaquim, familiares. E daqui a pouquinho, sim, aí a loja vai ser aberta e aí o pessoal vai poder se desfrutar aí dessa nova loja que está muito bonita. E o pessoal está esperando, viu? O pessoal está esperando aqui, ó, deixa eu conversar com essa senhora, está esperando abrir a loja aí, né? Estou. Aproveitar as promoções? Sim, as promoções, principalmente. Quarta, quinta e sexta, né, o pessoal, né, aproveita muito, né, porque tem muita coisa barata, né? Tem, sim. Ainda mais o ovo, cenoura, um monte de coisa barata. Já está preparando já, lembrando o ovo. Já sei tudinho. Está com o carrinho aqui, ó, o pessoal aqui está todo mundo esperando, Ana, então é de muita expectativa. E quem ganha é o Translagoense, né, com mais uma loja da Rede Nova Estrela, quem ganha é o Translagoense. Mas, portanto, essa loja está aqui de portas abertas, como eu te falei, na rua Duque de Caxias, com a rua Orestes e Prata Tibere, no centro da cidade, a quarta loja da Rede Nova Estrela. Ana Cristina. Que maravilha, né, sucesso aos empresários, aos proprietários da Rede de Supermercados Nova Estrela, é isso, né, Três Lagoas merece cada vez mais ter mais estabelecimentos comerciais, mais supermercados. Afinal de contas, quem ganha realmente é a população, são os clientes, porque isso significa concorrência. A concorrência, ela é salutar, ela é muito boa e isso estimula, né, os proprietários a fazerem promoções e aqueles que oferecem mais promoções, é claro que acaba atraindo mais clientes, né. Então, hoje entrando em funcionamento mais uma loja da Rede de Supermercados Nova Estrela. Desta vez, o supermercado está localizado na rua Duque de Caxias, esquina com a Orestes e Prata Tibere, no centro da cidade, onde funcionava o ABV, foi totalmente reformado, né, está bonito, amplo, arejado, um ambiente muito bacana para quem pretende fazer as suas compras. E olha como tem gente que adora uma promoção.